Esse quadro aqui vocês estão cansados de ver, né? A gente já fez em outras temporadas, voltou a fazer. Esse ano tem jogo que a gente faz, tem jogo que a gente não faz, mas no final das contas vocês sabem, a gente separa 10 histórias da partida, 10 fatos, 10 pontos e tenta trazer aqui pra gente trocar uma ideia sobre esse jogo de Atlético vs. Portivo Ameliano, último jogo da primeira fase da Copa Sul-Americana, jogo pro Atlético sacramentar a classificação muito tranquila nessa primeira fase e sacramentar também como a melhor campanha de toda a Copa Sul-Americana nesse primeiro momento, depois é mata-mata, depois é história outra, e eu já quero trazer o ponto de número 1, agradecer a KTO, a patrocinadora oficial do canal, sempre importante lembrar. Número 1, pouco desafiado até agora, porque é uma realidade, o Atlético foi muito pouco desafiado pelos adversários que enfrentou, o Atlético tem o último jogo de vida fácil na Copa Sul-Americana. E é exatamente sobre essa virada de chave que eu quero falar, de um Atlético que a partir de agora vai ter um compromisso muito mais difícil, vai ter agora um compromisso muito mais chato, levando em consideração que o mata-mata tem os times da Libertadores, tem os principais times dos outros grupos, então o Atlético vai ter uma mudança considerável em relação ao nível competitivo da Copa Sul-Americana. terminar bem esse primeiro momento, que foi um momento onde o Atlético acabou dando muita sorte e já se preparar mentalmente e competitivamente para uma sequência completamente diferente e de um nível muito maior na Copa Sul-Americana. Número 2, o trabalho de Kuka pode sofrer sérios questionamentos, se não der respostas. 15 dias, 4 dias de descanso, mais 9 dias de atividade, vamos levar sim, os outros 2 dias, sei lá, me perdi aqui nas contas, o técnico Kuka precisa fazer esse time melhorar. Se a gente ver o Atlético voltando e jogando mal, eu acho que vai ser o primeiro momento que o trabalho do técnico Kuka pode ser realmente questionado. Acho que ali o tom de crítica vai subir, acho que ali o tom de crítica vai ser realmente maior. Então, assim, esses 15 dias de paralisação, esses sei lá quantos treinos, precisam ter surtido algum efeito no seguinte aspecto. O Atlético ainda precisa crescer na temporada. O Atlético entrega resultados ótimos, mas o Atlético ainda precisa crescer na temporada. Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. Número 3, Bento é a possível grande saída menos sofrida dos últimos tempos. Óbvio que o Bento vai fazer falta. Óbvio, óbvio, óbvio. Ninguém tem dúvida disso. O nível que o Bento chegou tão cedo na carreira, eu acho que é surpreendente para absolutamente todo mundo. Só que existe um grande ponto. Saída do Bruno Guimarães, saída do Marco Rubens, saída do Rony, saída do Nicão, saída do Vitor Roque, saída de Teran, saída de Vitor Bueno, de tantos outros, eu acho que deixou uma lacuna muito clara. Eu acho que deixou um espaço muito claro no elenco. A saída do Bento não deixa esse espaço, porque a gente já tem um substituto ali, que é o Léo Link. Então a saída do Bento vai ser forte abraço, boa sorte, seja feliz, Léo assume o gol, vida que segue. Beleza? Lembrando que pode ser o último jogo do Bento na Arena da Baixada. Número 4, Léo Godói é uma arma secreta para o Atlético de Cuca. E por que eu acredito que o Godói é uma arma secreta? Porque é muito pouco utilizado. A partir do momento que você é o esportivo ameliano, a partir do momento que você é o Fortaleza, que você é o Danúbio, senta para estudar o Atlético e você entende, pô, esse lateral, ele foda-se. É um lateral que não chega na frente, é um lateral que não tem liberdade para atacar. Mas imagina se do nada o Godói começar a chegar na frente. Imagina se do nada o Godói começar a ter liberdade para atacar. Imagina se do nada o Godói tiver essa capacidade de gerar mais perigo para o time adversário. É isso que eu tanto incentivo, ver o Léo Godói uma peça mais frequente e mais presente no campo de ataque do Atlético. Número 5, é bem intuitivo essa, né? Tiago Heleno é um sinal de atenção necessário para o time do Atlético não cometer os mesmos erros que cometeu contra o Danúbio. Os erros contra o Danúbio, para mim, foram muito claros, que foram erros de atenção. Foram erros onde o Atlético poderia tranquilamente ter controlado a jogada e ele não conseguiu controlar. Mas eu acho que a experiência do Tiago Heleno, o fato dele estar sempre orientando, o fato dele estar sempre dando esporro ali, eu acho que é muito importante para a gente evitar esse tipo de erro. Beleza? Número 6, sem o Fernandinho, o Atlético joga com um a menos, com dois a menos, com três a menos, com quatro a menos, porque eu acho que o Fernandinho, ele tem o papel líder, já conta como um. Ele tem o papel craque do time, conta como dois. Ele tem o papel jogador que dá ritmo, conta como três. Ele tem o papel do volante que faz a transição, ele conta como quatro. É até difícil você calcular a importância do Fernandinho, levando em consideração o impacto tão grande que ele tem na equipe. Então, assim, eu já não gosto da entrada do Alex Santana. A ausência do Fernandinho vai fazer a gente sentir mais falta ainda. Número 7, contra defesas fechadas. E volto a dizer, acredito que o Esportivo Ameliano vem trancadinho, fechadinho, linha de cinco e os outros se matando ali na frente. Contra defesas fechadas, o Eric é uma peça fundamental para o Atlético. Que o Eric pise na área, que o Eric apareça como elemento surpresa. Essa semana a gente teve a aposentadoria do Paulinho, do Corinthians, né? Eu vou dizer uma frase forte. Desde o Paulinho, eu acho que nenhum volante tem essa capacidade de infiltrar tão forte quanto o Eric. O que justifica muito o Corinthians ter feito tanto esforço para tirar o Eric, porque vê no Eric um novo Paulinho. Não sei se vai chegar no nível do Paulinho, mas essa capacidade de pisar na área, essa capacidade de chegar à frente do Eric é especial e o Atlético precisa saber usar. Beleza, pessoal? Número 8, destaque nos treinos. Isso é uma informação de bastidores. O Bruno Zappelli foi um dos grandes destaques do Atlético nesse tempo de paralisação, nesse tempo de preparação da equipe. Tanto no jogo treino contra o 15 de Piracicaba, quanto nas atividades de dia a dia. O Bruno Zappelli foi, assim, o cara do gol, o cara da assistência. Muito das jogadas ali dos treinos aconteciam graças ao Bruno Zappelli. Então, destaque nos treinos, o Bruno Zappelli vem fazendo uma temporada gigante. E a Copa Sul-Americana do Bruno Zappelli é espetacular. Participa de gol contra o Danúbio, gol da vitória, dá assistência contra o Raio Zuliano, participa de quatro gols contra o Esportivo Ameliano. Então, assim, é um Bruno Zappelli que, pra mim, é o melhor jogador do Atlético na Copa Sul-Americana. E ainda pode melhorar. Acho que o papel de protagonista técnico que o Zappelli pode vir a ter no Atlético ainda, ele pode ser um papel ainda, assim, que fala ainda mais alto, fala ainda mais forte, sabe? Porque tem muita qualidade, cara. Não tem muito o que justificar. Ou porque a gente sempre cobra um pouco mais do Zappelli, e não sei nem se é cobrar, mas a gente sempre fica alerta que o Zappelli pode continuar entregando a mais. Faz uma temporada de uma participação em gol a cada dois jogos. Decisivo em momentos importantes. Semifinal de Paranaense. Jogos pontuais na sequência, né? Como esse jogo contra o Danúbio, que a assistência dele garante a vitória. Como o jogo contra o Inter, que participa do gol e garante a vitória. Contra o Ipiranga, mantém a gente ali com uma vantagem minimamente confortável, ou desvantagem minimamente confortável, se isso existe. Então o Zappelli já é uma referência e pode ser ainda mais um jogo que a gente vai pegar uma defesa fechadinha. Acho que o Zappelli pode ser fundamental nesse aspecto. Pra encontrar um passe diferente, pra encontrar uma jogada diferente. Número 9. É a última chance de Thomas Quaidio reverter as boas possibilidades que ele tem de fazer gol. Porque todo mundo imaginou, jogando contra esses times aí, é natural que o gol do Quaidio saia. Jogando contra times mais fracos, é natural que o gol do Quaidio aconteça. Ainda não aconteceu. Ele tem a última oportunidade contra o Esportivo Ameliano. Número 10. Pablo ganhou um respiro na disputa contra a Mastrani pela camisa 9, por causa do último jogo contra o Danúbio. Acho que o Mastrani ali fez um jogo bem abaixo. Acho que o Mastrani fez um jogo bem ruim mesmo. E isso dá uma tranquilidade pro Pablo. Mastrani vinha sendo nosso senhor Copa Sul-Americana. Pablo começa como titular nesse jogo, ao que tudo indica. E a tendência é que o Mastrani tenha ainda mais dificuldade de tirar o Pablo dessa posição de titular absoluto do Furacão. Beleza, pessoal? 10 pontos, 10 histórias. Deixa o like, se inscreve no canal. Lembra que a partir de 4 horas a gente vai estar ao vivo pra você poder trocar uma ideia com a gente sobre esse Atlético Esportivo Ameliano. Vamos pra cima. Tamo junto. Tá acabando o mês de maio. Muito obrigado pra galera que chegou junto aqui no canal, fortaleceu financeiramente, deixou o like, assistiu os vídeos. E é isso. Daqui a pouquinho a gente tá online eroteando. Online eroteando. Tchau, tchau.